Ninguém nunca me comeu assim, pois eu como é igual madeira É o pica-pau no bicho, fazendo as novinhas rastar tabaca no chão Madeira, madeira, tirava do bucetão e batia o picô na cara Madeira, 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 madeira Tirava do bucetão e batia o picô na cara Madeira, 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 madeira Tirava do bucetão e batia o picô na cara Madeira, 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 madeira É o pica-pau no bicho, fazendo as novinhas rastar tabaca no chão Ninguém nunca me comeu assim, pois eu como é igual madeira Madeira, madeira, tirava do bucetão e batia o picô na cara Madeira, 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 madeira Tirava do bucetão e batia o picô na cara Madeira, 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 madeira Tirava do bucetão e batia o picô na cara Madeira, 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 madeira É o pica-pau no bicho, fazendo as novinhas rastar tabaca no chão Madeira, 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 madeira